E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lendo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do Ak Arrasta, pra poder reagir a música chamada aqui 2021 Freestyle. A música tem o Ak Arrasta, o Da Lua, o Burno, não sei como é que se fala isso, ou o Burn-O, tá ligado? Naná, Kakra e Masaru, eu acho que é assim que se pronuncia. Se eu errei alguma pronúncia, me corrija nos comentários, tá ligado? Antes da gente continuar, você se inscreva nesse canal, deixa o like, porque tudo isso ajuda a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, tá ligado? A plataforma aqui ajuda a nós, fala assim, esse cara é maneiro, vamos levar ele pra mais pessoas. Aí você se inscreve, outras pessoas se inscrevem, então deixa o like e se inscreva que realmente ajuda a nós, beleza? Se puder, dá uma força no meu canal de cinema, link na descrição, lá eu falo de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop, eu te garanto que eu não vou se arrepender em se inscrever no Doge Tcherno, um canal maneiro, beleza? Então, bora parar de enrolação, deixa eu ir pro modo reação aqui, em 3, 2, 1... Ghetto Life Films, é isso? E aí, essa é uma mudança de voz. Me lembrou o Dudu, essa voz alta. Eu falo com os mesmos de 2012, perfume importado e o outro brilho, yeah. Sals, tenho lean nessa slime shit, ela vem, tenho bens nessa slime shit, ela já me tem, fez efe, só slime shit, manda bem, quero ver, tudo daqui. Ela quer ser meu bem, baby, eu sei disso, vai e vem, sabe bem, sem compromisso. Drops ends, ela vem, eu já sei disso, sei que rebola bem, é quase um visto. No meio da matina, do nada me telefona, não sai da minha rotina, sagaz, ela me questiona. Não quer sair de cima, então claro, me pressiona, não nega adrenalina, só força me impressora. Sou, sou slime, conto grana enquanto ela dança, conto notas prosperidade, roubo pela cidade, sou slime. Ah, eu fico contente quando o PayPal vem cheio, enche minha conta. Eu fico contente quando a Bambi na balança, a bunda na minha cara. Na minha corrente, menos 10, eu tô guardando um pedaço do Alasca. Não embaça com alguém. Gata só se veste de bomba em feno e versátil. Brota com as bandida que meu bando é de verdade. Gasta umas garopas, toma um whisky da minha idade. Minha sede não é pouca, nunca mato minha vontade. E aí, muito bom essas quebras, hein? Tipo um linje, fico na sombra. Antes da fama, vivi na lama. Sou rei na quebrada, tipo Mufasa. Gana na conta, guti na solo. Faço dinheiro, eu gasto na hora. Vou pro meu PayPal, caiu pra nós. Ela quer segurar a minha conta. Dois por dentro, vejo a alma. Moleque louco, tô de fuga do sal. De fuga, então é só motocói. Vou cantando, mano, tudo na história. Eu trampava de mascote na feira. Eu vim de longe, vim lá de Ghana. Ah, 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 ah. Abinose, Ibiopaki. Tá tão além, nada é paque. Monconha, Francaque. Offer me braque. Nós tá fazendo dinheiro. Joga essa maleta lá no parte dessa feira. Asta liga, track, vamo fabricar sem erro. Você que me julga, vou colando seu enterro. Mano, não tem erro. Nós junto nessa conexão, seu pesadelo. Slime, gang, fez chover o ano inteiro. Quem é de verdade sabe quem é verdadeiro. E lá, nós tá fazendo dinheiro. Nesse blog, essa mina é louca da lua. Com raça, burnout, também nana. Essa mina, só da minha DM. Ela cola, engoma, ela guia, ela mama. Mano, não confie quando ela se declara. Cheguei nela, julgo que senta na minha cara. Vai, calma, esfrega, para, olha. Minas, sou de gang, não confunde com esses gang. Não se apega, faz dinheiro e não declara. Pra você eu vou pegar, é só uma noite e já era. Dinheiro eu faço muito e você que fala do meu corre. Antes faço a metade do que eu fiz mano. Esse cash na minha conta não é a toa mano. Esse corre tá vingando, não é a toa mano. Minha firma segue, ritmo sempre lucrando. Enquanto nós pelas barras segue amassando. É muito maneiro, mano. Agora sim, eu só quero que me responda uma coisa. Ao longo dos tempos a evolução humana... Pera aí, mano. Pera aí, o propaganda. Pera aí um pouquinho. Eu quero que me responda uma coisa. Tava frio ou tava calor? Porque tem hora que tem cara de blusa, tem hora que tem cara sem camisa. Tá ligado? Vamos aqui para a description do som, tá ligado? Timmy, Pro Hip Hop, Ficha Técnica, Beat, Knuckle. Eu acho que é assim que se pronuncia, né? E temos a captação de vídeo e edição da Ghetto Life Filmes. Mix Master mais gravação a carrasta. Olha que maneiro, tá ligado? Direção e produção, Eric, Abu e Tekal, tá ligado? Siga aí o Burn Owl. É Real Bruno. É Real Burn... Mano, eu não sei ler o nome dele, velho. É Burn Owl. É... Deve ser Bruno, né? Mas ele escreveu aí de maneira diferente. Burn Owl. Achei maneiro. É... Da Lua. É o Naná. O Kakra, que eu não conhecia. E o Massaro, tá ligado? A carrasta também. Timmy, Pro Hip Hop. Mano, muito maneiro. Me pareceu que eles estão gravando na frente do estúdio. É isso mesmo. No estúdio e na frente do estúdio. A casa que é o estúdio. Não sei se é. Mas se for, pô... Puta ideia, tá ligado? Porque ficou maneiro usar a locação do estúdio. Jogaram uma luz ali no teto. Filmaram de cima pra baixo, né? Que a gente chama de contraplongir quando você filma assim, tá ligado? E aí, pô... Fica uma estética maneira com aquele vermelhinho ou as cores que estão ali dentro. E joga lá pra fora também com os caras ali. Curtiram uma onda. Tomaram um bagulho. Trocando ideia. Pagando umas dancinhas, tá ligado? Não se decidindo se tá calor ou frio com blouse ou sem camisa. Mas é massa. Achei maneiro, mano. Curti pra caramba. Mais um somzão. A carrasta é maravilhosa. Eu gosto demais da ideia que ele passa no som dele, tá ligado? Achei maneiro. E essa junção aqui com o da Lua e todos os demais aqui. Eu achei interessante. Muito foda. Me diz o que você achou da música? O que você achou do meu aranço? Eu vou trocar umas ideias aqui nos comentários. Vocês são incríveis por estar assistindo esse vídeo. Eu conheço a gente até aqui. Não se esqueça. Se inscreva no canal. Deixa o like. Se puder, passa no meu canal de cinema. Assim como o link do som, se você quiser. E por acaso não ouviu e chegou aqui primeiro. Link do som original na descrição. Beijo na bunda pra todo mundo que acompanhou. Até a próxima. E compartilha. Valeu, galera. Vocês são demais. E tchau, tchau.